Porsche 911 Dakar, mais um Heritage Edition anunciado aí pela Porsche, pra lembrar aquele 911 Safari, né, até o 959 mesmo, e é um negócio que tá na moda, né, até a Porsche trazendo aí o Taycan Cross, né, um elétrico mais off-road, vai que a gente pode pensar assim, e outras marcas que eu comentei aqui também, no briefing aqui, foi, por exemplo, o Project Sandbox, né, que é o The Marzen, lembra desse? Eu vou deixar um card aqui em cima à direita, que é aquele projeto da Gamebala, né, até visualmente eu lembro quando vazou o desenho da imprensa, eu falei, nossa, a Porsche vai reviver o 959, né, pode ser uma edição especial, alguma coisa assim, mas não, é um projeto Gamebala, ele é o 911 Turbo por baixo, né, com uma preparação aí. A Singer também teve o ACS, né, que é o Reimagine, né, reimaginar, né, o 911 antigo, como se fosse construído hoje, vou deixar outro card aqui, se você não viu, eu comento um pouco sobre ele, até outras marcas, como por exemplo a Lamborghini, né, ela anunciou recentemente a Sterrato, né, que seria um Huracan Adventure, off-road, né, Ainda não gravei dele ainda, porque ela só soltou fotos e comentou alguma coisinha por cima, mas mais detalhes do carro, a gente vai saber mais no fim do mês, acho que é dia 29 de novembro, a gente vai ter detalhes, aí eu gravo um brief falando sobre, né. Então, esse carro aqui, né, a Porsche Luciano 911 Dakar, ele é um Carreira 4 GTS com alguns detalhes do GT3, até bizarro pra pensar nisso, né, então, pra você ter ideia, assim, ele tem alguns, visualmente, né, ele é um carrinho um pouquinho mais alto aí, feito pra off-road mesmo, né, então ele tem, por exemplo, o capô do GT3 em fibra de carbono, né, os plugues de reboque vermelhos em alumínio, tanto na frente quanto atrás, os para-choques dianteiros e traseiros diferentes, né, com proteções dos radiadores ali, dá pra ver bem, até, proteção de aço inoxidável nos para-choques dianteiros, traseiro, nas laterais ali nas saias, extensor plástico nos artes da roda, né, estilo Adventure, né, tipo Taycan Cross, né, cor nova, né, shade green, aerofólio fixo em fibra de carbono, é 50mm mais alto que um carreira, podendo ficar até 30cm a mais ainda, por conta do lifting system e da suspensão ativa nos dois eixos, tá, quando você tá andando, quando você atingir a velocidade de 170km por hora, ele já volta na altura normal mesmo, o Dakar padrão do carro, né, bom, como eu falei, ele é um carreira 4 GTS, eu como powertrain, ele é um 6 cilindros, 3.0 twin turbo, 480 cavalos, câmbio PDK de 8 marchas, 0 a 100 3.4, e o carro tem dois tipos de launch control, um feito para asfalto, tradicionalmente aí, e outro para a terra, máxima de 240km por hora, e ele é restrito mesmo, por conta do pneu do carro, né, que a Porsche fala que, se você passar por isso, nesse tipo de pneu off-road, você deteriora, você pode arrebentar o powertrain do carro, né, então, eles colaram, colocaram essa restrição aí de 240km por hora, usa pneu Pirelli Scorpius, né, 19 na frente e vídeo atrás, pode carregar até 42kg no teto, né, dá pra você pôr uma tendinha lá, iluminação em LED no teto, uma reinterpretação, né, roll cage sem assentes traseiros, aí que você vê as questões do GT3, né, bancos em carbono, bateria de lítio, vídeos mais leves, aí tudo que são do GT3, né, o carro pesa só 10kg mais leve que o Carrera 4 GTS, isso é um feito pra Porsche, tem um tema que você pode pôr, né, que relembro da Roofman's, né, chama da Car Rally Design Package, né, é que eles não podem usar mais o nome Roofman's porque é uma marca de cigarro, né, você lembra, acho que a gente até chamava na época da Williams, do Ayrton Senna, né, Hotman's, né, Roofman's, na verdade, e hoje ficou, eles colocaram os temas, as cores são iguais, né, mas chama Rough Roads, né, acho que fica até mais bonito, né, até quando eu olhei e falei, cara, escreveram os Roofman's do lado? Eu olhei assim, ah não, é porque, dependendo da posição que você olha, até parece que tá escrito Rottman's mesmo, não, Roofman que seja mesmo, né. Bom, nos modos de condução você tem dois novos, né, que é o Rally, ele coloca mais distribuição de força para as rodas traseiras, então o carro vai ter tendência maior à traseira, e você tem o modo Off-Road que é mais extremo, né, que ele usa tração total, aderência total, e a opção mais alta possível, extremo Off-Road mesmo, né. Eu vi que o carro lá fora vai custar 222 mil euros, isso significa que é um pouco mais caro que o 911 Turbo, mas vamos pensar que esse carro não é de produção em série, vão ser só 2.500 unidades, né, então, carro para coleção e também para usar, né. Aproveitando, quer ver isso aqui, ó, no site da Porsche do Brasil, até tem a questão do Dakar aqui já, então eu falei, acho que eu vou ter que entrar de fora, no site de fora, né, quer dizer, deixa eu fazer assim, deixa eu apertar Enter de novo aqui, para ver se ele coloca na tela principal aí, né, é isso daí, 0 a 100, 400 Km por hora, é isso mesmo aí, a velocidade máxima, vamos configurar um para ver o que eles passam aqui, não vai ter preço que eu vi, né, mas eu peguei uma referência de preço lá fora, essa é a cor nova aqui, ó, Shade Green Metallic, ele é, é, ele parece um verde meio cinza, né, cores tradicionais, branco preto, azul tubarão, que é o do Shark Blue do GT3 no lançamento, né, cinza gelo metálico, do E.T. Silver, né, aqui é o tema, né, ó, que ele é branco e azul gente, aqui é o tema da Ruffman, né, é, fala, ó, vai, que eu tenho o negócio, ó, lá, lá, aqui, ó, é legal que eu olhei assim, rapidinho, eu li Ruffman, não é, essa é a ideia, né, eu lembro quando tinha uns grandes prêmios de Fórmula 1, que em alguns países ainda não eram permitidos, né, quando tinham patrocínio de cigarro, mas em alguns outros não eram, e eles colocavam, como é que era, a Benson Head, era Beyond the Edge, né, a Ferrari acho que ela colocava como se fosse código de barra no escrito Malboro, né, tinha algumas marcas que colocavam alguma escrita, acho que a McLaren, na época da West, né, colocava o nome, né, Mika, ou Kimi, né, que era Mika Hakkinen ou Kimi Haikkonen, né, coisa do tipo, ó, só curto, eu acho, acho que era David só, né, é legal porque relembra o antigo, né, pra quem é colecionador, acho que isso aqui é perfeito, né, puta, pior que mudando de foto assim, em certos momentos eu me lembro o 959, né, cara, é uma cita de ralinho mesmo, impressionante, né, tem uma teta e tal, vou usar o 1920 aqui, ó, Satin Black, Pneus All Terrain, será que é o mesmo pneu do Taycan Cross? é que os daqui acho que não estão vindo com os detalhes, rodas coloridas, pintadas, branco, várias opções, então, aí eu vi, eu falei, né, até dos bancos internos, que o padrão é do GT3, né, mas, cara, é meio bizarro, né, se parar pra pensar, o Ford teoricamente tem que ser o banco mais confortável, penso na minha cabeça, né, porque foi assim de umas pancadas nas costas, né, então, talvez, posso estar redondamente enganado, eu não vi os assintos, ah, são assintos normais, de três pontas, né, é, se eu colocar assinto de quatro pontas no off-road, aí que você perde a coluna mesmo, mas, eu acho que talvez o banco normal de 18 vias seja mais confortável pra off-road, né, não sei, é engraçado, né, tipo, a mistura off-road com, ele é um carro off-road com detalhes do semi-pista, que é o GT3, né, é bizarro, não sei, talvez eu pedira o banco normal, sabia? Eles podiam reinterpretar, lançar de novo a Cayenne Transsibéria, né, é legal, por exemplo, pacote interno em costuras decorativas, bordado contrastante, aqui ele vai mudar toda a seleção, né, vou deixar assim, vamos só ver o que tem de opção aqui, pacote rally design, a gente colocou aquele, qual que é esse pacote rally design? Ah, não, acho que é a mesma coisa. Extensão, recursos, Raystex, protetor de soleira, Raystex in, tá, cobertura, caixa de fusíveis, nossa, cobertura de fusíveis, vai dar um atrovisor, Raystex, tá, maleta, board, tá, tá bom, né, como não vai mudar o tema de fora, é só pra gente ter noção como que vai ficar, né, extensão, né, adesivo de proteção, o que é adesivo de proteção? E é, é. Teto em fibra de carbono, mas aí eu vou perder o detalhe, né, aqui, a pintura, né. Frizo de janela, frisos, designação do modelo de pintar, atrás, como é que tá, até escrito 911 Dakar, né, a gente pôs o tema aí, né, quando você coloca o tema, acho que ele restringe bastante, né. Pacote exterior preto acetinado, número pessoal, ah, o número pessoal eles falam até aqui, é esse número aqui, né, até nos presos eu tava olhando. É, é basicamente 000 até 999, né, teoricamente são mil combinações. Então, anterior, pacote Rally Sport, nesse ponto pra instalar a intenção, amor, sustentor de incêndio, então, esse provavelmente é o último carro antes de virar a 992 Mark II, né. P2 não vai vir agora, vai vir mais pro fim da linha, pacote de fumantes, cinza, mil guardas, cronômetro. Ah, é, como é que é o cronômetro? Cara, será que, vamos lá, essa é uma boa pergunta, hein. Eu vi lá na Pirovana entrou uma Cayenne Platinum Edition, que no lugar do, até eu coloquei nos stories do NB, no lugar do cronômetro, o pessoal colocou a bússola. Eu acho que nesse carro tem mais sentido a bússola, hein, acho que ficaria mais bonito. Deixa eu ver se tem algo de bússola, tá com a... vermelho ou não. Então, o cronômetro, o cronômetro, pô, seria legal, hein. Eu acho que a bússola tem mais sentido do que o Sport Crono. Você vê que o Sport Crono você pode falar que você tá fazendo tempo num trecho de rali, né. Mas eu acho que o negócio da bússola ficaria legal, acho que combinaria mais até. Atenção em couro, o resto é tudo parecido, né, com o do 911 normal. Interior carbono, meteria mais carbono, com certeza. aquecido no pacote interior carbono fosco. Será que ele deixa? É, esse é o problema. Como é que você vai alterar no... É que ele já deve vir algum pacote, alguma coisa no interior, né. Olha as proteções em aço inoxidável, né. Tanto aqui na lateral. Ah, é, e aqui tá escrito... Aqui na frente, né, essa proteção, proteção dos radiadores aqui internos também, né. Vai levantar de poeira, né. Será que dá pra... Dá, eu ia falar, será que tá pra pôr burmaster, né. Bizarro, né. O cara num rally mandando ver, ouvindo um puta somzão, velho. Burmaster, olha só. Transpersonalizado, iluminos escovados, iluminadas. Ah, essa não vai, deixa eu deixar. Acho que é isso, então. Beleza, isso daí é o... Pay to sample, né. Aliás, a gente viu aquele Sonderwurt, né, que é o Chroma Flare, aquela cor Shift Carbon, né. Cara, é da hora, aquela é quadricote, né. A gente vê lá na Porsche. É legal, mas é o tipo de coisa que não me chama muita atenção, porque, cara, a cor custa 450 mil reais. Eu achei que era 400 mil. Aí o vendedor lá, abraço pro Rogério, falou 450 mil. Muito foda. Mas é uma coisa que é realmente muito colecionador, sabe. Isso tem que ficar como uma película protetora, porque, nossa... E eu não sabia que ele é o segundo Sonderwurt, né. O Chroma Flare é o primeiro, a pintura. Mas aquele verde que eu cheguei a ver, acho que eu até postei no perfil do Nibirão, não lembro. Vou ver se eu procuro foto e ponho aí. Ele também é Sonderwurt, né, porque o Sonderwurt ele entra o color, o... Como é que chama? O Leather to Sample, né, que é o interior do carro um pouco diferente, né, mudar o tipo de cor, você pode personalizar mais, mas ele já é um Sonderwurt, já é... Como é que chama? É pedido especial, né. Acho que é isso aí. Beleza, é isso então do Dakar. Vamos aguardar agora. Acho que é... Cara, será que é março do ano que vem que veio o Mark II? Acho que sim. Acho que era o único Heritur que estava faltando, né. É isso aí, beleza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, quiser participar lá do nosso grupo do Telegram. Assina uma vez aqui no YouTube. Pode pagar uma vez só um mês, dois reais aí. Aí me manda mensagem inbox no Instagram do NB ou inbox pra mim no Twitter e eu te coloco lá no grupo do Telegram, beleza? Só pra valorizar o que a gente construiu pro NB até hoje. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.